Música O estado da arte de hoje capricha no passo e dá passagem ao corpo de dança, onde o movimento é a expressão máxima que faz do espaço e do tempo o endereço certo que acolhe as mais variadas criações. E se falamos das possibilidades criativas vindas desse universo que a dança, o destino de hoje é parada obrigatória quando o assunto passa pelas dinâmicas do movimento. Então, sigam no tempo com a gente, porque a partir de agora nós vamos pegar todos os passos com a Casa Hoffmann, que é o Centro de Estudos do Movimento. Música É, é isso mesmo. Se você ainda não sabe, Curitiba conta com espaço destinado a promover estudos e explorar todos os caminhos possíveis trazidos pelas mais variadas expressões do mundo da dança. Essa é a Casa Hoffmann, localizada bem no centro histórico da cidade, em pleno Largo da Ordem, o casarão construído no final do século XIX, que é o marco arquitetônico de Curitiba e que já abrigou uma importante loja de tecidos, é desde 2003 a casa de tudo o que diz respeito ao movimento. E justamente para a gente ficar por dentro de todos os ângulos da Casa Hoffmann é que temos no programa de hoje a visita da Loa Campos, que é produtora com uma ampla experiência na área cultural e que coordena as atividades da Casa Hoffmann. Ela vai nos mostrar como acontece a produção e a difusão das ações em dança com diversas propostas para residências artísticas, montagens coreográficas, ações educativas e performances. Mas nada melhor do que ouvir da própria Loa os passos da Casa Hoffmann ao longo do tempo. Primeiramente, a Casa Hoffmann é o espaço de dança da Fundação Cultural de Curitiba, e é um espaço que desde que foi pensado, quanto estrutura, ele foi pensado para abrigar, para receber, para ampliar os espaços de pesquisa em dança na cidade. Sobretudo, ele é um espaço que possibilita o que um artista deseja de imersão, de experimentação, de criação em dança. Sempre é importante lembrar que a Casa Hoffmann é a sede da coordenação de dança da Fundação Cultural de Curitiba, com a gestão do ICAC, o Instituto Curitiba de Arte e Cultura. E a Loa conta mais para a gente de como o espaço está preparado para receber as mais distintas propostas. A Casa Hoffmann não tem um programa fixo ou um formato fixo para receber ou propor atividades. Então, o que a gente trabalha é por demanda, o que vem de ideias, propostas dos artistas. Então, a gente tem propostas que são mais longas, como residências, então são imersivas, fica uma semana, duas semanas aqui. Também tem workshops mais curtos, de um dia, dois, palestras, oficinas, que por vezes acontecem duas vezes por semana, ao longo de dois meses. Então, elas são pontuais de alguma maneira, porque não são permanentes, mas existe uma continuidade, que a continuidade é a pesquisa. Então, ela tem essa característica do piso, do espaço amplo. Então, ela foi pensada muito para ter essas estruturas mínimas para que uma artista possa sentir a vontade para desenvolver o que deseja. Além de ser a casa de muitos profissionais da área da dança, mas também do teatro, do circo, das artes visuais e cênicas, assim como a área da educação, que buscam na dança um caminho de formação e desenvolvimento, a Casa Hoffmann atua dentro de quatro linhas principais. Então, a gente pode partir assim do que, como a Casa Hoffmann funciona na programação, que são quatro linhas. Uma delas são os editais. Hoje, a gente tem o edital solar, que é via fundo. Então, o caminho é... Abre o edital, as pessoas fazem sua inscrição, fazem sua proposta, tem uma seleção, né? E, dependendo do ano, tem cinco ou seis ou quatro vagas para esses projetos serem desenvolvidos. Então, é uma verba direta. A partir do momento que ele é selecionado, ele vai receber esse dinheiro para poder viabilizar a sua proposta. A gente tem também o edital do Mecenato, que daí é um edital que contempla todas as áreas artístico-culturais e que também ele é mais amplo. Então, a pessoa propõe lá, ela pode propor formação, espetáculo, circulação. Então, é mais uma linha em relação a uma verba pública que vem. Aí, aqui na casa, a gente tem a curadoria. Também tem uma verba para programar as ações do ano. E os agendamentos. Então, através da central de agendamentos da Fundação, as pessoas preenchem o formulário e trazem a sua proposta. Ensaio, eventos, sejam eles festivais, mostras, grupos de estudo, companhias. Então, tudo vem através da central de agendamentos. E aí, de acordo com o que a gente tem disponível no espaço, a gente vai agendando. Muitos projetos estão circulando pelo Brasil e querem pautar a Casa Hoffman. Ou, muitas vezes, também a gente faz parcerias para viabilizar uma vinda de artistas. Então, são esses os principais formatos de produção. De a gente produzir e fomentar as ações. A Mostra Solar é um bom exemplo de um edital do Fundo Municipal da Lei do Incentivo que propõe uma residência artística, onde o tempo é o maior aliado da performance. A Mostra Solar é um bom exemplo mesmo. Ela é o nosso principal evento. Ela acontece através de um edital do Fundo Municipal da Lei do Incentivo, da Fundação Cultural, e esse ano foi a quarta edição. Ela propõe, então, que os artistas fiquem durante três meses aqui na casa. E, no final, ela apresente o espetáculo, que culmina nesse evento. A dança como expressão artística e cênica que envolve os movimentos corporais diante dos mais diferentes estilos musicais, compreende importantes distinções da dança contemporânea em relação à dança moderna e ao balé, por exemplo. E a Loa pontua muito bem essas características. A gente tem na história da dança o balé, a dança moderna, que traz técnicas desenvolvidas e, a partir dessas técnicas, as criações, as manifestações são desenvolvidas e apresentadas. A dança contemporânea é o inverso. Então, o artista, a pessoa, ela traz o que move ela, o que ela quer comunicar e, a partir desse desejo e dessas ideias, ela traz quais ferramentas ela precisa para ela desenvolver e ela comunicar. Então, aí ela convida, ela traz técnicas, traz imagens, traz outras linguagens e aí vem as outras linguagens, como o cinema, como as artes visuais, vai trazendo para que esse conteúdo que ela quer comunicar, desenvolver, pesquisar, venha ao mundo. Então, tem essa inversão, que não é a partir de uma técnica. A partir de um movedor dela interno, que ela vai trazer que técnicas ou que informações, ferramentas ela vai precisar para desenvolver a criação. Agora, em 2023, a Casa Hoffman completou 20 anos de existência e ter um espaço na cidade que representa institucionalmente a dança é motivo de sobra para comemorações. É uma grande conquista ter esse espaço central no Centro Histórico, com toda essa estrutura que ela tem e considerando que ela tem atividades ininterruptas ao longo desses 20 anos com dança, sendo um espaço de dança, é algo a se festejar, a se reconhecer. Porque pensar nesses 20 anos e estar nesse ano comemorativo de 20 anos de história é reconhecer, né? E é reconhecer as pessoas que estiveram aqui ao longo de todos esses anos, seja na gestão, sejam os artistas, sejam os artistas internacionais, nacionais, locais, a comunidade, os cidadãos. Então, é uma conquista e eu acho que é um reforço também do quão necessária e importante ela é para a cidade. Não só para a cidade, mas são poucos os espaços que a gente tem no Brasil, espaços públicos que sejam dedicados à pesquisa em dança. E vocês, o que acharam do nosso passeio de hoje pelos caminhos do movimento trazidos pela Casa Hoffmann? Diz aqui para a gente, nos comentários. O Estado Dait vai ficando por aqui e até a próxima! Música Legenda Adriana Zanotto